A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem consigo? Graças a senhora! Tem que ir lá ao estádio, ainda tem que ir lá ao estádio ver o bem-fito. Agora não, que agora não pode ser. Atenção que agora com pandemia isso não dá nada para ninguém. Mas agora quando estiver operacional, quando isto voltarmos à atividade normal, você vai lá ver um jogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda está com a idade de jogar futsal, veja bem. Primeiro vai para o 101, vai para o 102, 103, 104... Vai subindo de grau de grau, está a perceber? Está aí jovem! Está aí jovem! A idade às vezes é bonita. O que é isso? É isso! Isto temos de levar isto a rir, se não levarmos isto a rir, estamos tramados. Se não levarmos a vida a brincar, se levarmos isto a sério, isto acaba num instante, e assim não vale a pena. Se levarmos a rir, vamos passando sempre. A CIDADE NO BRASIL Esta camisola, e esta camisola já é dos anos 60, não é? Então você andava a vender aqui no estádio antigo? É claro! Então nós devíamos ter encontrado aqui um cliente fantástico, tinha o meu pai como cliente, você ficava no que sentava a pé dele, só a sair dali quando o jogo acabasse. Estava sempre a comer os lados o meu pai. Fisquinho, está fisquinho! E você trazia a mala às costas, não era? Depois tirava a mala, punha em cima do lado da pedra e as pessoas colhiam. Quanto era a cada lado? 25 questões era? Naquele tempo, quando eu comecia para mim, era para isso. Era 25 questões era. Eu quando era miúdo comia muitos gelados na bola. O meu pai adorava gelados, este do rajá. Como é que fazia? Olá Fisquinho! Ah, olá Fisquinho! Você andava onde? Andava em dia no terceiro anel ou no primeiro anel? Eu vendia antes no campo do meu filho, que tinha a comprar agora. E aí lá andava. Sim, vendia no campo. No campo antigo, vendia lá no campo. Mas no campo grande? Ou ali no estado de luz? Como olha as coisas, vendia lá no campo todo. Mas, olha só Zé, mas chegou a vender no campo grande? Naquele campo de Madeira? Sim. Também? É pá, você é uma máquina. É lá, pô. Então você é da velha guarda mesmo. Você ama uma praça antiga. Era um trecho de campo que estava lá perto. Era curso, era um desporto e era onde vinha. Eu vou lhe desejar, vou lhe desejar que você faça 101 anos. Que antes dos 101 anos seja possível levar ao estado da luz e que eu esteja lá presente. Está bem? Então, fale com a sua família que eu tenho muito prazer nisso.